Oi pessoal, aqui está a bananal para vocês exclusivamente do projeto Jaipa pessoal Aqui é o cultivo de banana, é de quiabo, é tudo natural pessoal Olha aí para vocês que coisa mais linda Aqui os quiabos aí É saindo de uma roça e entrando em outra Olha só pessoal, as mulherada aqui do norte de Minas Gerais Trabalhadeira É, trabalha aqui ó, cultivando quiabo, colhendo Colhendo os quiabos aí, olha aí para vocês ver Aí pessoal, a vida aqui é boa demais Nada melhor do que trabalhar, né as meninas? Ai que chique bem, maravilhoso, coisa boa Coisa boa é trabalhar gente, é colher seu próprio alimento É plantar e colher, depois a gente coloca na mesa, delicioso Isso é tudo de bom Deus dá força, dá saúde e a vida que segue Né? É isso aí galerinha Olha só, isso é para a vida, vida no campo Aí é o dia todo gente, aí é o dia todo assim no sol Debaixo de sol, e aqui o sol está lindo, ó, maravilhoso, brilhando E as meninas estão aí com toda a garra Colhendo tomate Aí vai para a mesa de vocês, pessoal Olha só quanto trabalho que elas têm, né, para colher Tem um trabalho de plantar, de carpir, de regar Depois de colher e colocar na mesa do cliente, do consumidor E aí, depois os consumidores ainda tem muitos que não dão valor para essas pessoas Para o trabalhador rural O trabalhador rural sofre Sofre para trabalhar, para trazer o alimento e colocar na mesa de vocês De nós todos, pessoal Temos que valorizar as pessoas que trabalham no campo É isso aí, pessoal E vocês tenham um bom dia E tudo de bom para vocês Fiquem com Deus Se vocês gostaram desse vídeo Curte, comenta, compartilha E me segue para mais conteúdo, pessoal Beijo, tchau Tchau